Nesta terra, e todos que habitam na ação do rei Ele que criou os mares, dos rios e suas margens, sim, o rei Quem foi a honra de subir a ele Ele que reconhecerá sua morada Aquele que renuncia, a gente foi salvada Parada-se da geração de paz e a paz se humer Apoio por trás, meu rei da glória vem aí Eu não merecia Deus, mas queria sobrar sem mim Eu só quero adorar, viver para querer Senhor Além de tudo, ele é Deus, mentirinho com o meu amor Apoio por trás, o rei da glória vem aí Eu não merecia Deus, mas queria sobrar sem mim Eu só quero adorar, viver para querer Senhor Além de tudo, ele é Deus, mentirinho com o meu amor Sem mim Eu só quero adorar, viver para poder Senhor Música 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 Amém.